Minha gente, eu vou mostrar pra vocês o novo cantinho da minha tapete de rainha ou também conhecida como epícias, né? Por um fio de cabelo, eu não perdi, depois que mudei pra cá, as minhas meninas. Gente, começou uma tristeza, não sei se foi por conta que eu mudei, né, de lugar. Tá? Foi uma tristeza tão grande que essa daqui, olha, ficou assim magrelinha nas pontas, ó, estinholadinha. Deixei num cantinho assim, igual tava lá, debaixo dos pallets, que entrava assim uma ventilação, a claridade, mas assim mesmo, gente. Gente, ainda bem que eu presto sempre atenção por esse tanto de plantas que eu tenho, mas eu gosto de prestar atenção a elas, né? Tá sem flor, caiu todas as flores. É, como é que se diz? As plantas adaptadas num canto, quando você leva pra outro, ela se sente demais, gente. Mas essas minhas plantas têm sentido falta do canto dela lá, na outra casa. Mas eu já expliquei pra ela que aqui é dela, lá era alugada, não tinha mais condição de ficar nas casas dos outros tendo casa. Mas assim mesmo, elas ficaram muito tristes, gente, muito tristes, tristes, agora que começou a recuperar. Pensa que deu flor, mas deu não. Essa aqui era bem cheiona, perdi quase todas. Acho que só de tristeza, porque saiu das casas alheias e veio porque é dela. É incrível a coisa dessa. Mas foi verdade, gente, isso é brincadeiras à parte, mas por pouco eu não perdi. Vocês lembram que eu mostrava aqui, elas cheias de flor, cheia mesmo, bastante flores. Tá até bonita assim, ó, pode ver que a folhagem tá muito bonita. Ó aquela do cantinho ali, queimou, nem pegou sol, deve ter sido água que acumulou, que eu joguei. Eu jogo por cima, né, com tudo. E com certeza deve ter pegado um pouquinho de sol, ó, queimou. Queimou aqui e aqui. Eu tava aqui deitada na... Bem pertinho delas e prestando atenção como que as plantas são, como é que se diz, conhece aonde foram criadas, né, cultivadas. Porque essas plantas nunca tinham saído dali. Até porque essas plantas aqui, ó, não são de venda, são minhas. São minhas pequenas coleçãozinhas de tapete de rainha. Quem lembra? Aqui vem lá do Ceará, como tá linda, ela é só uma coisinha, né, né? E aqui também, vem do Ceará. E essas aqui eu já tinha, essas aqui são amarelinhas, rosa, vermelha. E nesse meio tem outra rosa, não sei qual que é, não. Essa daqui também é da mesma que eu mostrei agora, hein. Eu só sei dizer que por um belisco eu não perdi minhas bichinhas. Vocês não vão acreditar, não, que até a Gloxine, que é a irmã delas, que sempre ficaram no mesmo canto. Olha que tristeza, minha gente. Nunca. Ela tava a coisa mais linda, eu mostrei a floração pra vocês. Perfeita, linda de bonita. Olha só a tristeza que tá essa planta. Mas, com certeza, eu vou conseguir deixar... Não vou nem tirar aqui agora, pra não machucar, né? Porque essa aqui tá bem bonitinha, ó. Eu vou conseguir recuperar minhas bichinhas e deixar ela cheia de flor novamente. Meu Deus do céu, eu fiquei besta, besta. Eu vou usar esse produto aqui, ó. Que ele dá flor rapidinho, né? Ele estimula a floração. Aí eu fiz uma adubação, adubei tudinho, coloquei... Ó. Tá bem adubadinho, não vou tirar essa folhinha aqui agora, não. É... E tão bonita, assim, de folhagem, tão bonita. Só essa aqui que tá feinha. E essa aqui que perdeu quase todas as... Aqui ela tava bem cheiona, que o jarro tava coberto. Essa aqui continua bonita e cheiona, mas nenhuma flor, nem pra remédio. Aí eu só quero mostrar pra vocês mesmo que daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou mostrar aqui as ferramentas, né, gente? Meu marido que deixou aqui, extensão, fio ali. Mas é a realidade. Eu não tiro nada porque eu sou desse jeito mesmo e pronto. Não tem negócio de enfeite, de vídeo, não. É o meu dia a dia normal com as minhas plantas que eu mostro aqui. Se der algo de errado, vai assim mesmo. Não tem frescura, não. Aí eu quero só mostrar pra vocês que foi depois que eu mudei pra cá. O tanto que elas sentiram, minha gente. Mas, aos poucos, elas vão se recuperando. Vai dar florzinha, se Deus quiser, porque eu vou usar aquele produto lá, ó. Já tá tudo aqui, ó. Os produtos que eu uso nas minhas plantas pra dar flor, pra ficar bem verdinha. Pra cada... Como é que se diz? Cada vidrinho desse é um tratamento pras plantas, né? E eu vou conseguir, se Deus quiser. E meu trabalhinho de hoje foi esse. Aproveitando aí, você que não é escritor, ó. Vem. Vem fazer parte aqui. Aqui desse cantinho. Aí, segundas, quartas e sextas, sempre às quatro da tarde, temos de novo por aqui. E era só pra mostrar o tanto que as minhas bichinhas sentiu depois que mudou das casas dos outros. Porque veio pra dela e tá triste. Como é que se a segunda coisa desse que eu tô morta de feliz e as plantas tristes? Tchau!